Olá pessoal, meu nome é Emerson Duarte, sou consultor técnico da Tiger System. Eu estou aqui na casa da família Zolini. Eu vim hoje aqui para fazer uma entrega técnica do sistema da Tiger, eles adquiriram um novo sistema de PA. E esse sistema consiste no modelo NEO 10244 da Tiger, que é uma caixa de Line Array com um alto-falante de 10 polegadas e dois drivers. Esse sistema é ativo, essa caixa é ativa, ela é bi-amplificada, onde a gente tem uma entrada de áudio para o alto-falante de 10 polegadas e uma entrada para os dois drivers. E essa caixa é processada externa, eles optaram por um processador da DBX. E também, junto desse sistema de Line Array, as caixas de subwoofer, os novos subwoofers da Tiger, o SH218, que é uma caixa com dois alto-falantes de 18 polegadas, uma caixa de 3.000 watts, também amplificada, e essa caixa tem um grande diferencial, essa caixa de subwoofer, que é uma caixa que já traz um DSP interno, onde você tem alguns presets que podem ser usados para esse subwoofer. O preset que a gente adaptou aqui para o sistema da família Zuline é o preset de corte de frequências de 30 a 90 Hz, com uma sensibilidade de 775 milivolts. Então, esse sistema é o sistema Tiger, são seis Line Arrays, seis células de Line Array por lado, e quatro subwoofer, dois subwoofer por lado. Então, esse é um novo sistema de som, de PA da família Zuline, que a partir de agora passa a fazer as suas apresentações, os seus shows, utilizando esse sistema aí. E a gente então fez essa entrega técnica, e estamos aí desejando bastante sucesso, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente aí, através da Tiger e também do Fugio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto